And I give up forever to touch you Cause I know that you feel me so Bom, não tem muitas informações pra poder falar sobre esse jogo ruim O jogo do Besouro Sopo Beetlejuice de para o Nintendinho foi lançado em 1991 para o NES Foi adaptado com aquele filme lá, Beetlejuice e Fantasma se Divertem, de 1988 Bom, mas aqui está algumas das informações sobre o jogo, no caso o filme também Eu não vou falar sobre lá essas coisas porque o filme é bom, pelo menos na minha opinião E o jogo não chega nem aos pés Mas enfim, vamos lá O jogo foi lançado em 1992, baseado na série de televisão animada Beetlejuice Coisa que eu não sabia que existia, mas enfim No jogo, o jogador controla Beetlejuice, o Besouro Sopo, né? Porque aqui no Brasil é o Besouro Sopo E tenta se livrar dos fantasmas que ele convidou para a festa de Lídia Diniz O jogador deve resgatar Lídia do vilão Astorji Derrotando criaturas, Undead no cemitério e no Nightwater Bom, já o filme foi lançado em 30 de março de 1988 Foi um grande sucesso financeiro, recuperando seu orçamento E tornando-se o décimo filme de bilheteria mais alto do ano dos anos 90 Olha, rapaz E óbvio, dirigido pelo Tim Burton Eu queria que a Dinoteca estivesse no primeiro filme Mas ela não era nem nascida Por como ela estaria no filme, no primeiro filme Não faz nenhum sentido Diego, meu Deus, você tem uma indignação bem fútil, viu? Puta que pariu Billu Juice, infelizmente, foi um dos jogos Mais outros jogos que eu jogava quando eu era bem criança Quando eu tinha 4 aninhos também Só que eu não cheguei a jogar ele, tipo, por completo, por completo mesmo Por causa dessa tela de título Sim Eu ficava com medo Tanto que eu ouvi isso aqui, eu desligava o console na hora Na hora, tipo Eu lembro que quando eu era pequeno Eu fui beber um pouco d'água Minha mãe queria jogar No meu Nintendo Aí Ela encontrou esse jogo Billu Juice Ela falou Posso jogar? Não, não Eu ficava com medo Ficava com medo de jogar Ficava com medo de que ela jogasse Enfim Aí ela falava Ah, tá bom, então Não quero mais jogar, então Aí simplesmente só abandonou O quarto E pronto Eu também Eu ficava com medo Isso aí Eu não entendia Eu não entendia nem o que era Billu Juice Nem era o Bisouro Sopro Nem sabia o que que era Nem sabia que ele era um fantasma Não sei o que E era um filme de fantasia Tipo Alice No País das Maravilhas Ou qualquer outro filme aí de fantasia Também como por exemplo A Avenção do Hugo Ou Percy Jackson Nenhum Se bem que eu acho que Percy Jackson Não é fantasia Mas ok Enfim Como eu tinha falado O jogo é adaptado Naquele filme E eu acho que não tem absolutamente Nada a ver Com o filme Porque tecnicamente O jogo é bem ruim Bem ruim Ruim mesmo Eu não tô falando Tipo que ele é Um dos piores jogos Da humanidade De Nintendo Mas ele é bem ruim Não é dos melhores E é um dos difíceis Com certeza Como o próprio Angry Video Game Nerd Falou sim O Nerd também já fez Review desse jogo Infelizmente Coisa que não era Pra ele ter feito Mas Ele fez no Halloween No de 2014 Que infelizmente Ele teve Aquele azar De destruir O jogo Pisoteando Em cima dele Ele falou O quanto Esse jogo É horrível Para o Nintendo Era nem pra existir Essa adaptação De jogo Pra Nintendo Era só Simplesmente Só existiu O filme E tá bom demais Mas fazer o que Quando um filme Bomba Eles com certeza Eles querem ganhar Dinheiro com isso E pensar que Eles fazem o que Fazem um jogo Para as plataformas De videogame Com certeza Como já aconteceu Com sexta-feira 13 A Hora do Pesadelo Do Freddy Krue E engraçado Que isso não Aconteceu com o Chuck Muito engraçado Eles fizeram Quase todos Os filmes De terror E também Filmes de fantasia Mas não fizeram O do Chuck Nossa Se eles fizeram O do Chuck Eu sinceramente Eu jogaria Mas também Eu não colocaria Muita expectativa Porque vários jogos Já foram bem Ruizinhos E vai saber Que Sei lá Beard Joyce Simplesmente Não bateu de frente De ser o pior Jogo Da história Dos filmes Baseados De todos os tempos It's showtime Já pensou Ele falar Hora do show P*** Mas enfim Vamos lá Beard Joyce Para o Nintendinho Eu já falei Quase tudo Que tinha pra falar Como eu falei Não tem muita Informação Sobre o jogo Mano Vocês não vão Nem acreditar O ataque Do Beard Joyce Se liga Não Você não Tá vendo Nada de esquisito O ataque dele É super É super De boa É super Tranquilo É só pisoteando Que nem um maluco Descondernado Ele já é louco Já é um fantasma Idiota mesmo Então Claro que o ataque Dele tinha que ser esse Vamos com calma Vamos com calma Vai 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 Essa foi quase Muito quase P*** Meu Deus Cara Meu Deus 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 Mano Controlar Aqui o Besouro Sopro É tipo Controlar Um sabonete No ar Imagina Você tá tomando Um banho Tranquilamente Aí você tem A audácia Você coloca Na sua cabeça Que você Quer pegar O sabonete No ar É tipo Isso aqui Só que Você não consegue E o sabonete Cai lá no chão E a diferença Que pelo menos O sabonete Ele cai no chão E não morre Não é nem que nem Um Besouro Sopro Que quando cai no chão O chão tá lá No final Tá lá bem perto Tá bem na sua cara E mesmo assim É contado Como morte Exatamente Isso que você Acabou de ver Conta Como Morte Cara É É tara Do Nintendo Fazer isso É muito tara Velho Não é possível Cara Eu não sei como Eu ainda Tenho a audácia De jogar esse jogo O pior Aqui O pior de tudo É que Os vilões Aqui São bem difíceis O Besouro Sopro Já é ruim De controlar ele Agora Com isso aqui Com isso aqui Pelo amor de Deus Vocês vão entender Se liga Vocês são prontos 3 2 1 Olha isso Cara Besouro Sopro Já é ruim Agora com isso aqui Piorou Olha isso Tem que pisotear Na cabeça deles É o bom Quando você leva danos Eles ficam paralisados Com um tempinho Que milagre Eu não morrer aqui Viu Que puta de milagre Eu não morrer aqui Agora vamos com calma Porque isso aqui É complicado Eu tenho que tomar Maior cuidado possível Eu vou tomar Maior cuidado possível Porque Pelo amor de Deus É o mais fácil Nesse aqui Agora vamos Mais fácil Mas também Ele é bem complicado Que é o da caveira O da caveira gigantesca Vamos lá É só ficar É só ficar pisoteando Assim ó É só ficar pisando Quicando na cabeça dele Lá ele Bom Eu fazendo isso Agora eu tenho que ir Na loja Comprar algo Sai Porra Eu tenho que ir Na loja Comprar alguns Power ups Pra mim Porque sem isso Eu não vou conseguir Não vou conseguir Enfim Eu vou comprar o esqueleto Porque o esqueleto Ele é o mais forte Apertando select Você compra o power up Se bem que isso aqui Isso aí é contado Como pontos Não é nem contado Como dinheiro Parece que é contado Como, sei lá Como pontos Mas é Contado como pontos Eu acho que era o contrário Mas enfim Eu também vou comprar Outras coisas Porque também Comprar o esqueleto É caro pra cacete Também porque Eu preciso de ataque Eu também não vou ficar Só com isso É a mesma coisa De novo e de novo Você apertando start Você encontra Os power ups aqui Os titã zeros É o que você ainda Não comprou Ou que ainda Não estão na loja Ele simplesmente Salve um esqueleto Pronto Ele só viu Um puta de um esqueleto Ah não Isso aqui de novo Meu Deus Beleza Beleza A cabecinha Minha cabecinha de morte Também simplesmente Mata Não sei como eu fiz isso Foi um milagre Cagado de eu fazer isso Eu pego e volto Não há ainda O que Pro pisou Sopro é mais Ah não Cara Ah não Isso não Esse bichinho Vai acabar me matando Olha lá Calma Vamos com calma Vamos tentar passar Sem Não dá Cara Tem que Tem que morrer Pra isso Meu Deus Tem que morrer A flor A flor Ela te dá Vulnerabilidade Mas É por um curto Período Muito curto Período Mas Eu voltei Pra loja De novo Com certeza Eu vou Comprar Mais Esqueleto Vamos Onde Destruir A Coméia Sai Nojento Não Bom, finalmente chegamos na segunda fase. Eu lembro que eu cheguei na segunda fase do jogo, só que, enfim, eu não cheguei lá pro completo. Ah, não! 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 Isso não! Qualquer coisa menos isso, meu Deus, eu vou ter que entrar na boia. Eu vou ter que entrar lá pra eu poder passar. Geralmente, quando se trata de Nintendinho, a água é algo fatal. Eu não comprei só estelete, então, vamos lá. Filho da... Hum, como é que isso não funcionou, cara? Não é possível. Isso aqui é lojinha? É, lojinha, né? Mano, imagina que isso é... Bicho do céu! O bagulho é mil duzentos e cinquenta... Ah, óbvio, né? Uma vida. Claro, né? Claro, né? Seu jogo bonzinho, né? Dos infernos. Tinha que ser um bagulho tão caro, tão importante assim, pra ser definitivamente mil e pouco, né? Óbvio, né? Tinha que ser tão importante assim, o power pra ser tão caro. Ainda bem que o esqueleto não é tão... não é tanto assim. Ah, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, pra acabar com o meu esqueleto. Com calma. Não dá pra matar essa... Despedição é à toa. Vai, caralho! Seu merda! Cara, vem! Porra, meu bagulho! Mas é fácil, eu vou morrer nisso? Levei uns três danos ali? Pelo menos eu recuperei uma vida. Ah, mano, só fui eu falar isso, cara. Ó! Ui, ui, ui! Ah! Não tinha outra escolha. Não tinha outra escolha. Não tinha outra escolha. Cara, que jogo nojento, mano. Pelo amor de Deus. Mano, podia existir qualquer jogo miserável. Ó, já despedicei mais um, continue. Cara, meu Deus, que jogo dos infernos. Sabe qual é a pior coisa nisso tudo? É que quando você morre... Tipo, game over total. Você simplesmente... Cara, meu Deus, que jogo! Meu Deus, que jogo! Que jogo! Você morre e você bota tudo de novo desde a primeira fase do jogo. Cara, isso aqui pra pessoa... Pra pessoa poder ganhar é um Jedi, cara. Pra pessoa poder passar a ver esse jogo sem morrer. Tipo, nenhum continue e é definitivamente só um Jedi mesmo, entendeu? Porque, cara, é impossível. Meu Deus, quase, hein? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Pelo menos na primeira vez na vida eu fiz um perfeito aqui. Vamos lá, vamos jogar. Caralho! Meu Deus do céu. Eu achei que nem ia funcionar isso. Mais uma lojinha. Ah, mano. Vai se foder. Eu não tenho muita coisa suficiente. Cadê o bagulho da vida? Ah, mas eu tenho que gastar, cara. Eu não tenho outra opção. Como é que não era pra eu ter gastado mais um? Mas tudo bem. Tentar pivotear aqui pra eu ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Ainda acho que esse ataque é muito inútil, viu? Se bem que eu podia voltar, né? Pra poder pegar aquela outra vida que tá na loja, né? Porque agora que eu já tenho bastante dinheiro. Mas não, pelo amor de Deus. Eu não vou arriscar a porra da minha vida pra poder pegar a outra. Ah, cara. Só faltou um. Só faltou um. Eu acho que só faltou um filho. Boa. Tá, e como é que eu vou selecionar aqui? É, vai ter que ir na fé de Deus. Desgraçado. Boa. Oxente, homem. Tá, e agora como é que eu vou... Tá, tem que pular aqui. Outro milhãozinho. Ah, não. Isso aqui já foi. Morri. Caralho, eu fiz merda. Nossa, meu Deus. Calma. Ainda bem. Isso aqui é outro vilão? É. Mas é de boa isso aqui. Apesar de eu ter me ferrado várias vezes com ele. Opa. Esqueleto! Tá, e agora? O que que eu vou fazer aqui? O que que eu faço aqui? Ah, mano! Tá, o que que eu vou fazer aqui agora? Tá, eu já tenho dinheiro suficiente pra poder comprar... Sabe? Pra poder comprar mais uma... Tipo, comprar uma vida. Tá, mas aí eu vou ter que voltar? Eu não sei o que tem que fazer, mano. Eu juro. Eu não sei o que tem que fazer, mano. Já pensou que isso conta como morte, cara? Eu ia... Eu ia esculachar esse jogo. Caralho. Vai. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer aqui. Tipo, real. Tem que voltar, é? Não. Não tem que voltar. O que que eu faço aqui agora? Parece que o jogo acabou, é? Porque, tipo, matar esses... Esses mesquinhos aqui... Não dá... Não tem nem como. Calma. Não dá. Não dá pra matar eles. Peraí. Ah, tá. Tinha que subir. Ih, eu tinha que subir. Eu vou levar dano naquela porra lá, é? Ah, cara. Pelo amor de Deus. Eu tava... O que aconteceu com aquele meu dinheiro? Boa. Porra, meu. O que aconteceu com aquele meu dinheiro, cara? Eu tava cheio. Tava um puta grana de dinheiro ali. O dinheiro, o dinheiro. Vem aqui. Caraca, só tem... Boa. Agora eu consigo comprar minha vida, né? Ah, mano. Não é possível que não é isso. Já pensou? Eu morro aqui, ou... Perco minha vida total. Não dá ideia, meu Deus do céu. Eu não dou ideia, não. Ainda bem que sobrou mais uma. Que se eu fizesse isso, fi. E esse tipo de coisa acontecesse, eu não me perdoaria. Aê, porra. Mas é uma vida dupla. Dupla não, né? Só uma, né? Porque eu não sou... Não sou... Não sou impotente. Iiii... O jogo só quis complicar comigo. Só isso. Ai. Ai. Deu ruim. Não, pera. Eu acho que dá. Calma. Deixa eu voltar lá pra loja. A gente também tem que ser esperto, né? Cara, ainda bem que a gente tinha bastante, hein? A gente tinha bastante. Porque senão a gente estaria fudido. Mas também era só ficar pisoteando que nem louco e comprar mais Power Up. Boa. Eu não vou morrer por esse bicho, não. Isso aqui é cabeça. Aí eu vou comprar mais barato, né? Tá. Agora fudeu. Agora eu só tenho 10 dinheiro. E aí, é aquilo. Oh, 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 oh. Ai, caralho. Ai. Ai, não. Sobrou uma. Sobrou uma. Ai. 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 Fudeu. 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 Calma, calma. Ai. 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 Aê. Eu achando que eu ia morrer. Ele já pensou que eu morro depois. Tá ligado? Depois que eu derrote ele. Ia ser triste. Devagar. Vamos devagar. Ai. Ai. Aqui. Tá. Desce. Tá. Vamos com calma que agora aqui vai ser foda. Aqui. Ali conta como morte. Então tem que ser... Devagar. Tá. Vamos lá pegar. Não. Porra. Meu Deus. Um sapo. Caralho. Meu Deus. Que jogo desgraçado. Meu Deus. Ainda bem que eu nunca mais vou precisar jogar isso aqui. Só hoje. Porque é a estreia do novo filme do B. O jogo desgraçado. Enfim. Ai. Cara. Meu Deus. O problema é que volta tudo. Volta tudo. Desde a primeira fase. Cara. Que jogo. Que jogo nojento. Que jogo horrível. Estrampulante. Desgastante. Anciante. E eu não gosto dele. Bom. Não tenho muita palavra pra falar. A única coisa que eu tenho pra falar. Isso aqui. É que ele é uma bunda. Uma bunda de merda do caralho. Filha de uma puta. Desgraçada. Nojenta. E é horrível. Bom. Eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado do vídeo. Bom. Assistam. Beetlejoice 2. Os Fantasmas. Ainda se divertem. Com Jen Ortega. William Defoe também aparece nesse filme. Já estou dando spoiler. Vocês também já viram a porra do trailer. Ele obviamente já aparece lá. Enfim. Somente nos cinemas. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser.